Oi pessoal, eu já estou aqui com um vídeo de unha e no vídeo de unha eu vou mostrar aí um tema da Páscoa com um desenho super legal aí. O mesmo desenho você pode estar utilizando depois com uma estampa, o fundo dessa esmaltação você pode usar depois nas outras unhas para fazer a combinação dos esmaltes da unha. Comecei aplicando aqui o azul da Dot, em Hello Kitty, um azul turquesa, depois fazendo uma meia lua aí com esmalte branco, pátula branca da Colorama, tá? Quem gostou aí da minha unha, aí tem o vídeo no começo dela, que ela está bem assim, acabei de fazer porque agora ela está já com o gel reutilizado várias vezes e está com várias modificações, mas no começo que eu fiz, ela tem uns shorts aí, tá? Que ela ficou super da hora, eu gostei bastante. Venho com um bolhador aqui, fazendo a orelhinha, tá? Você não precisa encher de esmalte, sabe? Para não ficar muito sobrecarregado aí, não acabar escorrendo um pouco aí, ficar meio torto a orelha, mas também não pode ficar com muito pouco produto, senão você acaba puxando o esmalte, sabe? Fica meio que puxando e fica, sabe? Fica cheio de relevinho daí, sabe? Então fui fazendo assim, tá? Com cuidadinho, tá? Onde às vezes acaba ficando um buraquinho, você só vai dar uma batidinha com cuidado, bem leve, para cobrir o buraquinho que fica daí, tá bom? Venho aqui fazendo a outra orelhinha, tá? Você também pode fazer com o bolhador, tá? Mas você também pode fazer com o pincel de boa, tá? Se você quiser também, você pode já fazer o contorno do coelho todo, em vez de fazer por etapa também, tá? Eu preferi fazer assim para mostrar para vocês o passo a passo. Agora eu vim aqui contornando aqui o nosso coelho, tá? E algumas partes eu acabei borrando aí, mas depois eu venho e dou uma corrigida aí, tá bom? Venho corrigindo aí e tiro qualquer imperfeição. Eu utilizei aí tinta de tecido, tinta de tecido preto, tá? É uma coisa importante, quando você for aplicar, fazer esmaltação com tinta de tecido, nunca lavar as unhas antes, pelo menos de aplicar o extra brilho, tá? Ou top coat. Porque senão a tinta, ela sai com água, tá? Então não adianta nada você fazer o contorno e se você, por acaso, por lavar a mão, enfim, por comer algo, toma cuidado, porque senão ele vai sair o desenho. Então sempre que você for fazer algum desenho, não faça antes de tiver qualquer afazera aí, porque senão você não pode molhar a unha, tá? E aí E aí E aí E aí É feito já o contorno, agora eu venho aqui aplicando com um bolhador fino, tá? Os dois lados são finos, um é um pouquinho maior só que o outro, pra fazer os olhinhos agora do coelhinho, tá? A dica é você aplicar dois pontinhos com um leve espacinho no meio pra caber o nariz, sabe? Pra não ficar muito apertado, mas desde que caiba o nariz. Pra ficar estilo coelhinho com carinha achatadinha, sabe? Vai ficar mais fofinho ainda. Vim com rosa neon da Jout, tá? É pra fazer o rosadinho das orelhas, tá? E, tipo, perto dos olhos, na bochechinha, sabe? Pra ficar com aquele ar de coelhinho kawaii, sabe? E vim aqui aplicando com o bolhador, também pode ser com o pincel. E não é pra preencher toda a orelha, sabe? É só pra você preencher um meinho dela, sabe? Pra parecer aquele rosadinho que geralmente os animais têm na orelhinha, né? Um leve rosadinho, sabe? Na cor dos nervinhos, fica bem top. E vim fazendo isso com o bolhador, tá? Feito isso, agora eu venho aplicando aqui na área de baixo dos olhinhos. Pra ficar com aquele estilo de coelhinho kawaii, sabe? Bem fofinho mesmo. Depois eu dou uma corrigida aí, porque o blushzinho aí do coelhinho ficou na frente dos olhos. Num dos olhos ficou um pouquinho encoberto. Depois eu dou uma modificada com isso, dou uma arrumadinha, tá? Feito com isso, eu venho com o pincel aqui e agora eu venho fazendo o narizinho. Um leve triangulozinho pequeno no meio dos olhos, sabe? Se você fazer embaixo, ele não vai ficar aquele coelho tão fofinho ainda, sabe? Assim ele fica mais fofinho, fica entre o meio dos olhinhos. Venho puxando e subindo já pra cima, tá? Com calma, com cuidadinho, só tomar cuidado. Mesma coisa aqui, eu vim de cima levando, abaixando e subindo de volta. Dessa forma. Olha que ficou muito fofinho. Vim fazendo os pontinhos pra ficar onde vai ficar os bigodinhos, o coelho, tá? Dessa forma aí. E agora aqui eu venho fazendo o ajuste que eu falei pra vocês. Agora eu venho fazendo a sobrancelha, tá? Com cuidadinho. Uma sobrancelha curtinha, tá? É um risquinho só. Feito isso, agora eu venho aqui fazendo o nosso dentinho do coelho, tá? Que é basicamente o formato de uma unha bailarina, tá? Só você começar mais larguinho no começo e vai afinando e fecha com um quadradinho, tá? Agora eu venho aqui com um bolhador grande, tá? Pra fazer o fundo do nosso coelhinho. Aí eu acho que ele acabou dando uma cortadinha, né? Eu acho que na hora de edição ele deu uma modificada. Mas não apareceu, eu fiz um bigodinho só, que é um sisquinho só que eu dou uma puxadinha, tá? E venho aqui com um fundo, que eu falei pra vocês no começo do vídeo, que esse mesmo fundo que eu tô fazendo nessa unha do coelho, vocês podem utilizar nas outras pra acompanhar aí o tema da Páscoa e ficar com as unhas de bolinha azul. E essa unha aí, uma das unhas do meio, você pode tá fazendo esse desceio que vai ficar super legal. Venho aqui com um bolhador bem grandinho, tá? E é isso, gente, o que vocês acharam? Deixe seu comentário aí no vídeo, tá? Até a próxima, tá? Tchauzinho. Voltei só pra mostrar o resultado final aí, tá? Deixe o seu like, se inscreve, compartilhe. Até a próxima, tá bom? Tchauzinho, gente. Tchauzinho.